O blog na rua veio a cidade de Juazeiro, conferiu um problema que traz transtornos à sociedade, um canal que corta a cidade de ponta a ponta, provocando doença nas pessoas. Vamos nessa, essa viagem do blog na rua na cidade de Juazeiro. Eu estou entre os bairros Alto do Cruzeiro, Lomanto Junho e Novo Encontro, em um canal que é conhecido como Canal da Vergonha, que provoca doença na sociedade juazeirense. Há muitos anos, entra governo, sai governo e esse problema não é resolvido. Oito anos do prefeito Isaac, com quase dois anos do prefeito Paulo Bonfim e essa vergonha atormenta o povo de Juazeiro. O blog na rua permanece percorrendo a cidade de Juazeiro e mostrando os canais que cortam a cidade, provocando doença e transtornos para a sociedade. Vocês podem observar que existe uma creche aqui nas proximidades e para você ter ideia da situação, olha essa ponte de madeira onde os moradores trafegam de ponta a ponta, provocando acidente a qualquer momento. Finalzinho da tarde e a gente está finalizando essa nossa reportagem aqui em Juazeiro. E já procurando sair desse local, às margens desse canal, porque lamentavelmente as muriçocas começam a atacar as pessoas. O blog na rua esteve em Juazeiro, na Bahia, mas amanhã pode estar na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Pode esperar! O blog na rua esteve em Juazeiro, na sua comunidade. O blog na rua esteve em Juazeiro. O blog na rua esteve em Juazeiro, na sua comunidade.